Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando o UES Notícias. O curso de jornalismo da UESB Comunicação está completando 20 anos de história. E para comemorar essa data tão importante, foi realizado um documentário contando toda essa história. E quem vai falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente é o professor doutor Danilo Duarte, que também é responsável por esse documentário. Boa tarde, Danilo. Muito prazer receber você aqui no nosso jornal. Conta um pouquinho pra gente sobre esse documentário que tem a sua direção e o seu roteiro. Boa tarde, Samara. Boa tarde a todos os nossos telespectadores da TV UESB. Então, o curso de comunicação completa 20 anos esse ano, que é um curso que foi implementado em 1998. E para contar um pouco dessa história, a gente traz para os estudantes, professores e para toda a comunidade um documentário que faz esse relato, que faz essa ponte com depoimentos da maioria dos professores do curso, ex-alunos, alunos atuais, técnicos. Então, assim, algo extremamente importante para marcar essa data. E o lançamento do documentário, ele acontece dentro da Semana de Integração dos Calouros, que é a semana de recepção dos novos alunos, onde teremos também duas mesas importantes. Uma mesa que vai discutir a questão da importância do ensino público, da universidade pública. E uma mesa que vai discutir também a questão das fake news e tudo mais. E a gente convida a todos, né, para que possam participar e compartilhar desse momento conosco. Será amanhã, às 10h30, no auditório 4 do módulo 4. Aliás, no auditório do módulo 4. E o nosso curso também é importante porque ele revela vários talentos, não só para a Vita da Conquista, mas para toda a Bahia e para o Brasil todo, né, professor? Olha, sem sombra de dúvida, o nosso curso é um curso que forma muito bem. É um curso que está, digamos assim, maduro, hoje é um curso que tem muitas ações em termos de pesquisa e extensão e, sobretudo, de formação e profissionalização no interior da Bahia. Nós temos aqui o exemplo, a própria TV UESB, toda a infraestrutura de comunicação da UESB, seja rádio, seja TV, seja assessoria, basicamente, hoje a gente pode afirmar que é quase 100% composta por ex-alunos do nosso curso. Temos alunos em todas as emissoras da Rede Bahia do Estado, né, ex-alunos do curso, seja na TV Oeste, seja na TV Sudoeste, seja na Rede Bahia de Salvador, em Ilhéus. Nós temos alunos na Folha de São Paulo, no site Globo, nós temos alunos como Samara Dias, que está aqui me entrevistando, né, que brilha também nas telinhas aqui da nossa assessoria. Bom, e para conhecer mais um pouquinho, reforço o convite amanhã, no modo Luizão. Amanhã, não, amanhã a semana de integração começa às 9 horas, né, mas o documentário será exibido às 10h30, no auditório do módulo 4. Pronto. Pois é, Cris, então fica o convite para todo mundo e a gente faz parte dessa história, né, com muito orgulho, não é mesmo, Cris? É com você. Pronto.